Cadeira de rodas Cadeira, você é a vida que ficou perdida na imensidão Só assim eu prossigo cantando e você me levando entre a multidão Avião, maldito avião, que levou metade de mim Avião, que levou os meus passos, mas nessa cadeira eu canto assim No dia 6 de setembro de 1982, o Brasil inteiro chorou de tristeza Mas graças a Deus, veio sorrir depois Ao ficar sabendo do triste acidente, todos os meus fãs rezaram por mim E se não fosse Deus todo poderoso, atender o pedido de um povo bondoso Na certa seria o meu triste fim Avião, maldito avião, que levou metade de mim Avião, que levou os meus passos, mas nessa cadeira eu canto assim Avião, maldito avião, que levou metade de mim Avião, que levou os meus passos, mas nessa cadeira eu canto assim Avião, maldito avião, que levou metade de mim Avião, que levou metade de mim Avião, que levou os meus passos, mas nessa cadeira eu canto assim Avião, maldito avião, que levou metade de mim Avião, que levou os meus passos, mas nessa cadeira eu canto assim Avião, maldito avião, que levou metade de mim Avião, que levou os meus passos, mas nessa cadeira eu canto assim Avião, maldito avião, que levou metade de mim Avião, que levou os meus passos, mas nessa cadeira eu canto assim Avião, maldito avião... Avião, maldito avião,